Nossa que bala mano, sem ver mano Você ainda vai jogar ou vai parar? Vou jogar Ah vou, ou me afundo de uma vez ou eu subo Então vai na próxima aí, tô com você pra não se tomar no cu junto Beleza, adoro Pra quantos aí? 2-0, pra casa Que bala que deu Vou ativar Não leve Vou ativar E aí A gente das forças inimigas Tama Vê Caiu que dói Preciso de cobertura recarregando É o menor blitz sozinho Preciso de cobertura recarregando Até quanto aí Ah beleza Pegando o ativador Refundo carregadores Fala 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 Meu Deus mano Fala 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 Bem-vindo Fala 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 Deitado o eco na esquerda Muita atenção O drone foi ativado Aaaaaaah Aaaaaah 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 Cadê o eco mano? Ele estourou aqui E aí Cabe Boa Ata o strength foi nerfado mano E laguei Aero foi localizado Prosseguir com desativação E laguei E laguei Eu A E E A Clearly Ali match Pipe Aqui Principal A Tete, eu preciso de Claimor Principal aqui a Valk A Valk tava aqui pela principal Vou pegar o pé dela Sai, ó Perdeu o jogo Peguei Smoke ou Mute Bebe a Costa aqui, ó Costa tá vindo Dronou, Dronou, Dronou Dronou, Dronou Dronou do banheiro, viu Dronou do banheiro, viu Tem Costa aqui, mano Se troca, se troca Se troca, se troca a banheira Tem... Tá me tronando Tá me tronando Tá me tronando Ai, que bala que eu dei na mira Ah, na USB, puta que pariu Só as costas eu marco, Black Fica atrás da mira, tira, deu melhor Peguei Nossa, que bala que eu dei na montanha Tá em cima, tá em cima Tá em cima C4 Costa Tá na outra escada Usa o pixel O pixel Subiu o escapim Desculpa O pixel O pixel Que datil tirou o lesion Recarregou a arma Subiu Tá no meio do corredor Parou Tá marcando Aí Que bala a pra C4 Porra Nossa, que play linda, meu querido Só tô dando assistência, tô jogando nada Só de que eu tô fazendo suporte Obrigado.